É no balanço das almas É no balanço que eu vou É no balanço das almas É no balanço que eu vou É no balanço das almas É no balanço que eu vou É no balanço das almas É no balanço que eu vou E tira, 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 salve o povo das almas e a das almas chegou E tira, 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 salve o povo das almas e a das almas chegou E tira, 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 salve o povo das almas e a das almas chegou E tira, 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 salve o povo das almas e a das almas chegou Ela tem magia, vem do cemitério, bombou tirada as almas, vem os seus mistérios Ela tem magia, vem do cemitério, bombou tirada as almas, vem os seus mistérios Ela tem coroa, trabalha na noite, bombou tirada as almas, vem saudar a sua cor É no balanço das almas É no balanço que eu vou É no balanço que eu vou E tira, 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 salve o povo das almas e a das almas chegou Tira, 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 salve o povo das almas e a das almas